A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, em especial a da Sala dos Juvenis, estamos iniciando mais um trimestre, graças a Deus, mais um ano iniciando da melhor maneira possível, não é? Na Escola Bíblica Dominical. E seja bem-vindo a mais uma EBD Online, aqui da IEADALP, hoje com uma nova lição. Estar aqui, a nova lição desse trimestre, querido professor, você que vai acompanhar os seus alunos durante três meses falando de lições poderosíssimas. E temos aqui em mãos, como já mencionei, a nossa nova lição com o tema geral, E eu gosto sempre, querido professor, professora, de, sempre que iniciamos um trimestre, mostrar aos alunos quais serão as nossas lições durante esses três meses, até para dar um incentivo a eles de querer, de ficar com aquela curiosidade e saber quais serão, como será aquela lição, não é? Para chamar a atenção dele. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre aprendendo a estender a mão. É a nossa primeira lição desse novo trimestre. Você que está aí com a sua lição em mãos, estar aqui, a primeira lição, e vai ser, com certeza, uma bênção do céu. Vai servir de grande aprendizado para a nossa vida espiritual. Queridos irmãos, como já mencionei, o primeiro título, Aprendendo a Estender a Mão, no sentido de ajudar ao próximo, no sentido de estar sempre que você puder, e a Bíblia vai nos mostrar isso, que devemos fazer força para estar bem com o nosso irmão, assim como também ajudar ao próximo, ajudar aquele que necessita o nosso irmão, não somente da igreja, não somente do nosso convívio familiar, mas também o nosso próximo que está lá fora, não é? Aqueles também que não conhecemos. E nós vamos ver isso durante as lições desse trimestre, o que Deus preparou para mim por inteiro. E hoje vamos aprender, então, aprendendo a estender a mão. E temos aqui, como textuário, Efésios, capítulo 4, versículo 16, e eu quero ler com você. Você pode, e eu gosto também de sempre fazer isso com os alunos, ler a leitura de cada dia que a lição traz para cada um de nós. Na segunda-feira, o serviço para Deus tem recompensa. Na terça, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Na quarta, a empatia faz parte da vida em comunhão. Na quinta, amando a Deus e amando o meu próximo. Na sexta, Jesus deu a vida por nós e nós pelos irmãos. E no sábado, por fim, a fé sem obras é morta. Você pode pegar aí cada aluno da sua sala, pegar um texto desse, ler e, se possível, até explicar. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Você pega essa leitura bíblica e destrinche para os seus alunos. Você pega um comentário bíblico, pega uma bíblia pentecostal, que vai te trazer alguns subsídios, algumas notas de rodapé, para que você possa dar uma ênfase no texto bíblico em classe, que vai te ajudar a falar de toda a lição. O primeiro tópico da nossa lição fala a importância do companheirismo e da unidade conforme Efésios. Efésios foi uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso. E aí você pode trazer como curiosidade que Paulo, das treze cartas que Paulo escreveu, quatro delas foram quando Paulo estava preso. Uma delas, Efésio, a outra Filipenses, Colossenses e Filemon. Traga sempre curiosidades sobre a lição. Não traga apenas o que está na lição, mas sempre corra atrás de subsídios, de outros textos, como disse aqui, de comentários bíblicos que vão te auxiliar no ensino da lição, para enriquecer ainda mais a lição que é trazida para cada um de nós. Então, esta primeira observação, Efésios foi uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso. uma carta extraordinária, esplêndida. Quando você começa a ler a carta aos Efésios, você realmente tem muitos aprendizados. Nós vamos ver, queridos irmãos, no primeiro tópico, que Efésios oferece um rico conteúdo sobre a oportunidade que temos de praticar o companheirismo com o próximo e buscarmos a unidade em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida, buscarmos o contato com o próximo, com o nosso irmão, com o nosso próximo que está dentro da igreja, que está na nossa casa, que está no nosso dia a dia do trabalho. Nós vamos ver no primeiro tópico também que devemos ressaltar a importância de precisarmos um dos outros. Nós vamos ver que é necessário estarmos juntos e unidos, porque o texto bíblico em classe, que está, como já mencionei, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar sobre nós como membros de um corpo que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Você é membro, eu sou membro, e juntos formamos o corpo de Cristo. E Cristo, vamos ver isso na sua palavra, é a cabeça da igreja. É ele que coordena, é ele que vai designar o que a sua igreja vai fazer. Estar aqui a Bíblia como o nosso mapa, como o nosso guia na nossa vida cristã. Então, nós vamos ver no primeiro tópico, você vai precisar ressaltar para o seu aluno a importância que eles têm um com o outro. Todos precisam um do outro. E todo o corpo precisa de Cristo como a cabeça. Nós temos alguns versículos sobre união, e você pode anotá-los no Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você pode mencionar também Romanos, capítulo 15, versículo dos 5 ao 7, e João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Você tem diversos textos na Bíblia que vão mencionar sobre a unicidade, sobre a união que nós devemos ter como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, como membros da Igreja de Cristo. No segundo tópico, queridos irmãos, você pega a sua lição, está lá o Espírito Participativo e de Cooperação no Lar e na Igreja. Nós vamos ver, então, como deve ser a participação, a ajuda do seu aluno, do cristão que você está formando na sua sala, dentro do seu lar. E você pode pedir rapidamente na aula uma lista do que os seus alunos fazem em casa, de como eles ajudam os pais, quais os serviços diários que eles fazem em casa. Se dentro de um minuto eles conseguirem mencionar ah, eu lavo o prato, eu varro a casa, eu ajeito a cama e etc., você vai ver que este aluno é um bom filho, que ele ajuda os pais dentro de casa. Porém, se ele não souber e ficar titubeando, você vai mostrar a importância que o aluno tem, que o cristão tem, de mostrar e de ajudar o próximo que, no caso, em casa, é o seu pai, é a sua mãe. Porque você vai mostrar a ele que obedecendo e ajudando, ele vai mostrar o caráter de Cristo em sua vida. Tá bem? Você vai falar também da participação na igreja. Será que o seu pastor pode contar com você dentro da congregação, nos cultos, auxiliando em outros cultos fora da igreja também? Será que o pastor pode contar com ele? Será que este jovem, ele tem comunhão com os irmãos, com os colegas de classe? Será que está tudo bem? Você vai mostrar a ele e vai enfatizar que a participação dele também deve ser dentro da congregação, bem como também dentro da sociedade. Porque dentro da igreja, o aluno, ele ora, ele agradece a Deus, ele cultua, ele está em comunhão com os irmãos, mas e fora? E dentro da sociedade? Qual é a participação deste aluno? Você está montando, querido professor, dentro da escola bíblica dominical, um cristão e também uma pessoa melhor, porque a Bíblia vem com este intuito de nos tornar melhor, pessoas melhores, cristãos cada dia mais melhores. Então você vai mostrar, olha, dentro da igreja você cultua, você ajuda um irmão e outro, mas e fora? Qual é o seu papel? Nós vamos ver na Bíblia que a nossa maior missão é a pregação do Evangelho. Ele vai estar ajudando a sociedade pregando a palavra de Deus, você vai mostrar isso a ele e aí você pode citar no Evangelho de Mateus capítulo 28 versículo 19 e 20 você tem outros textos Jesus dizendo lá em Marcos capítulo 16 versículo 15 ide por todo mundo prega o Evangelho a toda criatura então todos nós que já somos discípulos de Deus devemos fazer este evangelismo devemos dentro da sociedade falar do Evangelho de Cristo ajudando então a sociedade no terceiro tópico você vai ter aprendendo a estender a mão que é vai dar ênfase no primeiro no início no tema da lição o que posso fazer na prática para estender a mão o que posso fazer para ajudar a quem precisa o que posso fazer o que posso ser para então fazer você vai mostrar para ele que você pode ajudar de várias maneiras que ele como aluno como irmão em Cristo pode ser compreensivo com as pessoas ao invés de criticar ele pode ajudar a pessoa que errou não é porque a Bíblia diz olha ai de quem vem o escândalo e quando acontece algo as pessoas tendem a criticar a quem causou o escândalo e começam a falar para um e para outro porém a gente vai ver que esse ai de quem vem o escândalo não é apenas de quem cometeu o escândalo mas também de quem propagou então ao invés de criticar você pode ajudar a pessoa a consertar aquele erro talvez ela vai pagar o preço sozinha mas você vai ser um agente do céu na vida daquela pessoa então mostre ao aluno que ele pode ajudar diversas maneiras como já disse sendo compreensivo ao invés de criticar ajudar a consertar o erro e seja ativo nos trabalhos da igreja por que? porque a Bíblia vai dizer em João 12 e versículo 26 que quem serve a Deus ele o honrará e não tem coisa melhor queridos irmãos do que ter a honra de Deus na sua vida você pode mostrar ao seu irmão ao seu aluno que servir ao próximo da melhor maneira é servir com a sua vida sendo exemplo pedindo a Deus que ele o capacite para ajudar enfermos físicos enfermos emocionais você pode ajudar com um abraço um sorriso trazendo esperança e alegria e no quarto quarto tópico e por último você obviamente que isto é uma pré-aula então nós temos que sintetizar os assuntos mas você dentro da sua aula você vai poder realmente abrir a Bíblia ler textos tá bom com seus alunos fazendo com que eles participem lá da aula com você o quarto tópico a base de tudo é o amor você vai mostrar ao seu querido aluno e incentivá-los a procurarem a vocação dentro da obra de Deus é por exemplo o que é que ele no que é que ele é bom qual é o sonho que ele tem ah professor eu quero ser um tocador eu quero participar do conjunto eu quero ah eu gosto das vozes divididas no coral já vai ter alguém que disse ah professor eu gosto de orar eu acho bonito aquele irmão que fica na porta que está sempre recepcionando os irmãos já vão ter aqueles que vão querer pregar a palavra que acham bonito louvar que acham bonito pregar acham bonito como o pastor está ali com dirigindo os cultos e sendo usado por Deus pregando a palavra então você vai incentivá-los a procurarem fazer algo dentro da obra de Deus porque a obra de Deus é muito extensa e tem espaço para todo mundo porém você vai mostrar a eles que todo o serviço que toda a obra tem o seu devido valor não é porque o pastor que é o anjo da igreja que estar à frente de todos é mais importante do que o irmão que abre a porta para os irmãos entrarem de maneira alguma ele tem a sua o seu valor perante a obra do Senhor perante Deus assim como o irmão a irmã que abre a porta que limpa os bancos que varre a igreja também tem a sua importância tá bem nós temos para finalizar você tem que mostrar que a base de tudo é o amor a base de tudo isso é o amor você tem que fazer a obra de Deus com amor porque Deus é amor e temos textos para comprovar isso primeira de João capítulo 4 versículo 7 e versículo 8 Salmos 86 versículo 15 diz que ele é rico em amor então a sua obra tem que ser feita também com amor e devemos por fim praticar o amor não é só dizer eu vivo amor mas também você deve praticar e como eu devo praticar o amor querido professor dentro de casa honrando os pais dentro da família dentro da escola do trabalho mas também você tem que praticar o amor até para aqueles que te odeiam que te machucam que não querem o seu bem e nós vamos ver isso Jesus falando para os discípulos que devemos amar os nossos inimigos orar pelos nossos inimigos interceder por eles você encontra isso em Mateus capítulo 5 versículo 44 lá no sermão do monte tá bem e você pode então para finalizar e na verdade isso você deve fazer antes uma dinâmica um quebra-gelo você vai pegar tá bem algumas bexigas algumas bolas e entregue a cada um uma peça para eles encherem e quando eles estiverem com as bolas cheias também em suas mãos você diga que aquela bola é a vida deles e você pede para eles começarem a deixar aquela bola no ar sem deixar cair porque é a vida deles e eles tem que tomar conta daquela vida e você professor vai estar com mais 5 6 bolas depende da quantidade de pessoas que tem na sua sala você enche aquelas e coloca elas no meio e peça para eles tomar conta de todas as bolas ao fim da dinâmica você vai mostrar que as pessoas tem que cuidar não apenas da vida da sua própria vida mas também da vida do próximo com o mesmo zelo que toma conta da sua vida que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente aula tá bom deixa o teu like compartilha este link para que outros professores possam ser alcançados por esta aula que Deus te abençoe que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe e que livro você pode comprar em qualquer livraria mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social evangelismo e missões ao adquirir qualquer um de nossos produtos seja presencial ou à distância você está investindo em alguém na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos não vá em qualquer lugar vá na livraria arca missionária uma nova história começa quando você compra aqui agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-888-32755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490-0001-86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus e-mail 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 Obrigado.